Eu já não sei Na minha paixão ardente Eu já não sei Se por quem sofre de amor A chorar canta melhor A chorar a água que um beito sente Quando beijo Em sonhos sigo os teus passos Sinto desejo De me lançar em teus mãos Tenho vontade De te dizer frente a frente Quanta saudade Há no teu amor ausente Nunca sei Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir como eu tão sorria Quando em meus sonhos via Eu já não sei Se devo ou não devo a crer-te Quero às vezes esquecer-te Quero e não tenho broja Quero e não tenho broja Quando a saudade Há no teu amor ausente Tudo eu sei Tudo eu sei Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Se te odeio Eu já não sei 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 Eu já não sei